Música De novo participando desse domingo histórico, a marcha das mulheres negras aqui no Rio de Janeiro, com uma representatividade de todos os movimentos de mulheres. As mulheres do Axé estão aqui, as mulheres de outras religiões estão aqui, as lésbicas estão aqui, as mulheres trans estão aqui, as mulheres quilombolas que estão à frente de um movimento muito importante de legitimidade das suas terras. Dia 16 de agosto haverá uma votação, um julgamento muito importante no Supremo Tribunal Federal que pode pôr em risco a territorialidade, a titularidade das terras quilombolas. E as quilombolas estão aqui hoje, marchando pelo direito à terra, as mulheres estão marchando contra o genocídio da juventude negra, contra o extermínio dos jovens negros, contra o racismo, pelo nosso direito à saúde, à educação, a entrar no mercado de trabalho, a estar na universidade. Mas a gente está aqui marchando com alegria, com música, com ritmo e com afeto, porque assim são as mulheres negras, combativas e afetuosas. Somos irmãs. Está lindo isso aqui.